Música Bom, eu tenho que te falar uma coisa muito importante, Mun E eu tô com um pouco de vergonha, eu não vou conseguir falar Ai, Cauê, você consegue? Tá, ô Mun, você gostou do piquenique? Ah, só tinha um bolo pra comer, mas é quase um piquenique Tá, então, eu fiz todo esse piquenique pra te falar uma coisa Ai, Cauê A, 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 Ana? Ana? Quem? Ana! Quem? Ana! Ana! Quem é Ana? Não, não, pera Mun, Mun Cauê, quem é Ana, Cauê? Ana! Ana! Ué Meu Deus Ela tá viva, não, para, para Ana, Ana Mun, Mun A Ana voltou Eu não sei o que é Ana, dá pra você falar? Ela era antiga Mas, ela, ela A Ana, ela, ela era a minha antiga mulher Eu, eu, eu casei com ela Só que ela sumiu E hoje ela Ela tá me seguindo, manda ela parar de me seguir Ela tá me seguindo, Cauê Manda ela parar Ok, para de me seguir Ana, para, Ana Ana, onde você tava, Ana? Cauê Pera aí, mas, ela tá falando diferente Ela tá nem falando Mun, Mun, pera, pera, deixa eu falar com ela Ela não para de me seguir Meu Deus, pera Ana, Ana Lembra de mim, Ana? Cauê Ela, Ana Deixa eu falar com ela Ai, a gente não tem mais nada, olha Tá cortado Não tem Ai, meu Deus do céu Ela não lembra de mim Ô, Mun, ela não tá lembrando de mim Ela não pode me seguir, isso sim Calma, Ana, vem pra cá Vem pra cá, Ana Deixa eu ver Deixa eu conversar com ela Ela Ela, ela tá Ela não fala a nossa língua, Ana Pera aí, pera aí, pera aí Mun, ela não fala a nossa língua Essa daqui não é a Ana Mas Tenho certeza Meu Deus do céu Ai, caraca Eu não tô entendendo mais nada Ai, caraca Minha cabeça tá doendo Ai Como, como ela tá viva Cauê, Cauê Cauê, Cauê Oi Oi Tá anoitecendo, já, já vai anoitecer Acho melhor a gente levar ela daqui Tá, mas eu não sei se ela vai seguir a gente Porque ela tá falando outra língua Eu não sei Não, eu tava me seguindo agora um pouco, lembra? Será que ela tá me seguindo? Ô, ô, Ana Ó Ana, siga a gente Eu não sei como é que é que falar na língua dela Nossa, a gente tem como Eu não sei, mas ela tá me seguindo A gente pode arrumar alguma coisa pra fazer com ela Onde é que a gente bota ela? Eu já sei, hein Tem uma cama? Vamos deitar Não, não, para Não, Mun, para Não, Mun, para Não, Mun, para Não bota ela não A Ana é muito especial pra mim Então vem cá, aqui, ó Não, para Pera, ela vai dormir lá em cima com a gente Não, então Eu tô fazendo aqui, ó Não, Mun, Mun Ah, tá, ok Deixa eu Meu Deus Ela fechou a porta Vem, ó Ana Tá, eu vou fazer uma cama pra Ana Pera aí Deixa Deixa eu pegar aqui É Ai, meu Deus Tá, eu peguei Deixa eu pegar um pouco de madeira E pegar Lã que eu vou fazer uma cama pra ela Tá Não sei o que eu posso fazer Onde tem cama? Cauê Ah Lembra que uma vez eu fiz uma cama Essa aqui, ó E não funcionou Essa daqui, ó Ah, é a cama dela Rosa Olha, é a cama dela Então, Ana, vem Vem, Ana Tá ficando de noite É perigoso pra caramba E Ana Vem, vem Boa, fecha aqui Vai Vem, Ana Ana Fugiu Não, Ana Tá atrás de você Caraca Ela tá atrás de você Pronto Vambora, vambora, Ana É meio perigoso aqui Nossa, mas eu acho que ela não tá lembrando Olha Ela tá dentro de casa Ô, Cauê A cobra tá solta? Não Olha ali Que isso? Ela voltou A cobra do baixo já voltou, galera Nossa, parece que tá todo mundo voltando A Ana voltou A cobra voltou Ai, velho Como assim? Só falta o pretinho voltar Ela quer subir Vou deixar a cobra aqui Peraí Não, calma Vai lá Tenta levar ela Vem comigo Pronto Ela tá Ela não passa Ela tá com... Aí, pronto Deixa eu fechar Pronto, vamos, Ana Vambora Vambora Vem, Ana Vamos dormir Porque já tá ficando tarde E agora Não é nada bom a gente ficar aqui Deixa eu deixar A cama dela aqui Ixi, não dá pra botar a cama Ah, não Deixa eu botar ela aqui, ó Aí, foi Tem que colocar pra ela dormir Deixa eu botar pra ela Set home Pronto Ixi Eu não sei como é que faz pra ela Ah, eu não consegui entender Ana Durma Por favor Durma Vamos lá Vamos deitar Eu acho que ela dá mesmo Tá achando que ela é um cachorro Durma É que eu não sei falar a língua dela Eu não sei mais o que aconteceu Calma, calma Vamos ver se ela vai dormir Bom dia Que isso Ela não... Ela acordou Na verdade, eu acho que ela não dormiu Será que ela ficou a noite inteira acordada? Foi o que eu falei Ai, meu Deus do céu Tá, a gente tem que entender ela Ela tem que falar alguma coisa pra gente Que a gente consiga entender Bom, eu não consegui entender O que ela tá falando Eu não sei se ela Se ela tá bem Eu não sei se ela quer comida Porque ela não fala nada Onde será que ela tava, Cauê? Então Ô Ô Ana, tudo bem? Deixa eu tentar conversar com ela, ó Vamos tentar Eu vou dar propriedade Calma Tá Ó Ela tá falando que tinha uma maçã E alguma coisa com zumbis Eu não tô entendendo o que ela tá tentando falar Ai, meu Deus Ela falou Oi Oi Oi, tudo bem? Oi, eu sou o Cauê, Ana Ela falou que ela Ela constrói vilas, basicamente Isso é tão chato Não Isso é tão chato Ah, eu não consegui entender Ela tá diferente demais Calma, Ana Lembra de mim? Eu sou o Cauê Eu me casei com você A gente tinha animaizinhos, Ana Lembra? Olha aqui Eu vou mostrar os animaizinhos pra ela Vem, follow me Vem, Ana Aqui, ó Olha aqui, ó Esses são os animaizinhos Lembra da Salomé? Ó, eu vou mostrar a Salomé Peraí, eu vou descer aqui, Ana Pode descer Ó A Salomé Lembra da Salomé? O patati, o patatá Aqui só tá faltando o pretinho E tá faltando os guaxinins também Que a gente vai conseguir, maninha E... Você lembra? Lembra deles? Lembra? Ana? Ana, lembra deles? Ela falou que... Ela falou que não é tão legal Ah Você não lembra deles, Ana? A gente conseguiu ir atrás dele Foi bem legal Ó, tem as... As ovelhas também Que são bem legais Tem agora o Manny Olha o Manny Ele... Você pode subir em cima dele Olha que legal O Manny é muito legal Olha que divertido Ó a mão ali Manny Tá fazendo? Oi É, eu tô observando Calma Manny Ô Manny Deixa eu descer Ai Manny Eu vou ter que pegar o chicote, Manny Peraí Manny Coitado, Cauê Não, mas eu não bato nele É só no chão Vai, Manny Ô Manny Peraí Pronto Vai, Manny Ai Caraca, tá difícil O Manny não quer deixar eu subir hoje Manny Peraí Ah Vai, Manny Aê, pronto Olha aqui, Ana Olha que legal, Manny Ele é muito, muito bonitão Ó Uhul Quer subir em cima dele? Eu não sei se você consegue, Ana Tenta subir em cima dele Ah, não tem É verdade Ela só sobe em cavalo Tá, ok É, é, é Eu acho que você vai gostar Também da tigresa Eu vou mostrar a tigresa pra você Vem pra cá, Ana Ai Sai daí Peraí Vem, boa Aqui, ó Então, Ana Eu acho que ela perguntou se eu tô bem Eu tô bem, Ana Tô bem Deixa eu responder Ó, ela tá com um coraçãozinho em cima Quer dizer que ela Eu acredito Ó, ela tá entendendo o que eu tô falando Tá Ana Esse daqui é a tigresa Olha que legal A tigresa é muito bonita Só que eu tenho um pouco de medo De entrar aqui dentro Porque ela pode machucar a gente Tá bom Então, não vamos entrar ali dentro Por causa que a tigresa pode ser um pouco bravinha E aqui, Aninha Tem uma coisa também que é muito legal Que é os nossos coelhinhos Yeeey Os nossos coelhos são O leite com café O café com leite A manteiguinha O floco O floquinhos, né Na verdade Deixa eu... Peraí Ana, entra Vem, Ana Pronto Pronto, fechou Boa Ana, aqui ó Tem o leite com café Tem o floquinho Tem o café com leite E tem o guimão Beleza? E a manteiguinha Eu falei a manteiguinha? Eu acho que eu falei todo mundo Tá Ok Então tá todos aqui Eles são todos bonitinhos Pode brincar com eles E ela perguntou como é que tá Eu tô bem Eu tô bem Eles também estão bem A gente tá dando de comida pra eles Deixa eu até Já tentar dar um Opa Deixa eu ver se eu... Não, não, tá Eles não tão precisando de comida, não Tranquilo Tá Que isso Beleza Eu vou deixar aqui Eles não tão precisando de comida Bora E eu vou tentar mostrar também A mão deve tá por ali, Ana A gente tem que ver ela Por causa que Eu não sei se a mão tá conseguindo fazer as coisas hoje A gente tem que fazer muita coisa Mas eu preciso te entender Pra gente poder conversar Eu tô com saudade Tá Vamos pra lá Mão Mão Ah Mão, tá pegando as canas de açúcar isso aí? Tô Elas tão grandes, ah Ah, tá Então Eu tô tentando entender A Ana Você consegue entender ela? Eu não Pra mim ela não fala nada Ela é muda pra mim A gente precisa Mão Me ajuda Então A gente precisa descobrir algum jeito Pra ela poder falar Tá Calma Ah, eu vou tentar explicar É Deixa eu ver Ana Você lembra de mim Calma aí Ela falou um negócio Calma aí Ela falou que é alguma coisa com maçãs e zumbis Não, ela falou aqui O que que tá acontecendo com você hoje? Ela perguntou isso Oi O que tá acontecendo comigo? Não, eu tô com saudade, Ana A gente tinha uma família E você Né Morreu Como é que você tá viva? Eu quero saber disso Como você está viva Ana Tá na hora de comer, né? Ana Ai, meu Deus Ela não tá falando, galera Meu Deus do céu Calma aí Eu acho melhor a gente arrumar alguma forma Pra fazer alguma coisa Mas Agora não tem o que fazer muito, né? Tá Tá bom, tá Eu vou tentar pensar em alguma coisa Enquanto isso Você tinha alguma coisa pra gente fazer hoje? Porque Eu tinha Lembra daquele ovo que eu peguei anos atrás? Ah, sim, sim Tá na hora, né? Vamos chocar ele É verdade Esse, eu botei ele no chão Ai, meu Deus Tá, vamos lá Pra poder chocar ele é muito fácil Vamos pegar ele aqui De tocha Ai, caraca Não, não Ah, a tocha tá aqui, ó Pronto, bota a tocha em volta dele É, você tem que ficar do lado Bota a Ana em cima Bota a Ana em cima Não Não? Não, para A Ana, ela não sabe Mas fica você porque Só a mãe pode ficar do lado, tá bom? Tá bom, tô aqui Ih, pode demorar um pouco, né? Deixa eu ver como é que tá o sol hoje Vai demorar um pouco O sol ainda tá indo no começo Não, mas o bom é que a gente já botou tocha Ele vai bem mais rápido O que que é esse? Esse animal mesmo? Esqueci o nome É aquele dragãozinho É um antikor Ah, é que é um dragão Metade dragão Metade tigre Metade tudo Exatamente Tá, vamos dar uma esperadinha E quando ele tiver mais ou menos pronto A gente já volta Ana, eu vou ficar esperando Para tentar descobrir algum jeito Também de conversar com você Ai, meu Deus Eu não aguento mais, bom Tá demorando muito esse ovo Ai, já passou mais de meia hora Aqui e a gente tá tentando fazer Esse ovo nascer Eu acho que esse ovo tá podre Será? Será que esse daqui não tá funcionando? Bom, pessoal Então é isso O vídeo de hoje A gente tentou fazer aqui O nosso querido É, de tigre Com É Tigre com um monte de coisa No próximo episódio A gente tenta pegar mais um ovo Eu acho que Ah, tem mais um ovo aqui Eu tenho um aqui Eu tenho um aqui Então no próximo episódio A gente tenta fazer Galera Eu vou tentar No próximo também Fazer algum jeito Da gente conseguir fazer A Ana falar com a gente Explicar tudo o que tá acontecendo Então se você quiser isso Por favor, deixa o gostei E ajude a gente nos comentários Falando como Eu posso Fazer a Ana Falar com a gente Me ajude nos comentários Então é isso Muito obrigado Quem curtiu o vídeo Até amanhã E falow Tchau família Tchau